Fala galera, estamos aqui no meu safari ou no meu jurassique parque, olha só, eu espero que vocês se divirtam aqui então no nosso pequeno passeio, uma pequena homenagem a essa gigantesca franquia e aqui a gente já vai ter ó, brachiosauros, galimimos e parasauros, ó, entrando aqui então no nosso parque e galera, eu espero que tenha fortes emoções, porque a gente vai passar por muitas áreas perigosas. Será que a gente vai conseguir sobreviver? Será que o nosso carrinho vai ser atacado? Vamos ver, pessoal, fiquem firmes, estamos indo, um carro já saiu na frente, provavelmente a gente vai enxergar eles daqui, deixa eu ver, além também, claro, de diversos dinossauros, como a gente viu antes, aqui a gente vai localizar galimimos, lá tá o carro aliás, ó, lá passando ele, como eu disse antes, aqui a gente vai localizar galimimos, parasauros e também brachiosauros, claro que vai ser um começo mais tranquilo, né? Mas também não deixa de ser perigoso, porque os dinossauros podem bater na gente, sem querer, ou por querer também. Esse aqui tá olhando pro outro lado, não tem nada ali, véi, os dinossauros estão do outro lado, o que tá fazendo? Tá olhando pra onde, véi? Gostou das árvores, eu acho. A gente tá recebendo algumas informações aqui, instruções? Beleza. Tô dizendo basicamente pra gente ficar dentro do veículo, né? Olha só, Jurassic Park ali, ó, bonitinho, hein? Bonitinha a tela. E aí, cadê os dinossauros? Mostra-me mais. A gente só viu um parasauro de longe. Ah, ali, ó, tô vendo já. Tem um galimimos, dois galimimos, e olha só, dando de cara aqui com um grupinho de parasauros que estão passando... Opa! Ih, rapaz, um compo sanguinato no meio do caminho. É que a gente tá dando problema aqui no parque, que tem algumas praguinhas. Os comps estão meio que tomando todos os territórios daqui. Olha, ele é bem do nosso lado, ó. E aí, beleza? Ô, calma, calma, relaxa. Caraca, vai batendo a gente. Ih, rapaz, todo mundo correndo aqui. Tô nervoso. Ó, quem quiser ir no banheiro também ali, ó. Ih, eu acho que algum... Ih, passou perto essa. Nossa, acelera, acelera. E passou aqui na frente. Caraca. Começou tenso já, é isso que a gente nem chegou na ala dos carnívoros. Olha os brachiosauros passando aqui do lado. Ó, bonitinho. Eu tô com uma leve impressão que o carro de trás bateu, mas tudo bem. Tudo bem. Ih, a gente vai passar do lado ali do brachiosauro. Eita, nossa. Cara, tá ali o bicho, velho. Tô indo pra onde? Olha ele aqui. Muito lindo. Ih, rapaz, o rabo dele tá no meio do caminho. Com licença, por favor. Deixa a gente passar. Aí, obrigado. Valeu. Agora vamos indo bem na manha, na calma. Aí, ó. Acelera. Pé do acelerador. Legal que sou eu que tô dirigindo, né? Eu que tô me xingando. Tá, beleza. Agora vai ser uma área mais turbulenta. Por que turbulenta? Porque a gente tá chegando próximo aos carnívoros. Então você sabe que os carnívoros não gostam muito de humanos. Aliás, o carrinho acabou de entrar lá, ó. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Tô nervoso. Eu espero que eles não ataquem a gente. Fica tranquilo, galera. Aqui é tudo blindado. Só que não, né? Você tá falando sério? Já estou visualizando a placa ali. É de dinossauros de pequeno porte. Ou seja, aqui a gente já vai iniciar com dinossauros pequenos. Olha só a placona ali gigantesca, sinalizando. E os primeiros são os dilofossauros. Estamos chegando, galera. É agora. Se a gente já passou um perrengue ali com os herbívoros, agora imagina com os carnívoros. Ih, rapaz. Aqui é uma área mais aberta. Ali era meio florestal. Tinha algum laguinho grande, na verdade. E também algumas florestas. E aqui, pelo que eu tô vendo, é mais mesmo umas árvores isoladas. E o ambiente é mais aberto. Se bem que os dilofossauros gostam da floresta, né? Então, é capaz de a gente não enxergar muito eles. Eles podem estar ali no fundo. Enfim. Vamos subindo aqui. O cara não para de olhar para o outro lado. Ele gostou desse lado esquerdo aqui. É agora. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Tá tenso. Tem algumas pedras aqui. Tem até uma cabaninha aqui, ó. Caso alguém ficar apertado e tiver coragem, pode correr aqui, ó. Já tinha uma antes. Só que era nos herbívoros, né? Aqui é nos carnívoros. Aqui é para quem gosta de adrenalina. Tá. Cadê os dilofossauros, velho? Caraca. Ali, ó. Olha só eles passando. E passou um verdinho e um mais vermelhinho. Olha só. Não é que a gente conseguiu visualizá-los. Pelo menos dois, né? Não sei se tinha mais. Os outros estão escondidos. Opa. Ó. Tá falando dos dilofossauros aqui. Ih, beleza. E agora estamos chegando, então, na ala dos grandões. Do nosso titã. Ou melhor, da nossa titana. Eu acho que essa palavra nem existe. Mas estamos chegando, sim, nela. Se você já conseguiu adivinhar, é a nossa Hex. Agora é a ala dos carnívoros grandes. Claro que a parte aqui dos dilofossauros foi bem tranquila. A gente viu bem pouco. Nem enxergou. Na verdade, só viu ali eles passando, né? Rapidão. Enxergou eles, só que não teve ação nem nada. Foi mais tranquilo. Ufa. E aqui, ó. Vocês podem ver que é mais reforçado até. Ó, 32 quilômetros por hora, o Tiranossauro Rex. Olha só. Ali a plaquinha. Aqui a segurança é bem mais reforçada. E chegamos, então, na área do Tiranossauro Rex. Ou da Tiranossauro Rex. Eu espero que a gente consiga enxergá-la. E eu espero que ela não destrua o carro também. Né? Ia ser muito ruim. Ó, tem algumas cabaninhas ali, obviamente. Essas árvores gigantes aqui, bonitas, hein? Aqui pode ver que tem pouca vegetação. Ela é mais seca. Mas, em compensação, as árvores são gigantes. E já tô enxergando lá daqui, ó. Tem alguns galimimos juntos. Justamente pra ela caçar, se divertir um pouquinho. Eu acho que ela tá caçando, ó. Olha só. Altamente treinado? Galera, isso aí não diz nada. É muito imprevisível um dinossauro. Ele pode simplesmente fazer o que ele quiser, né? Destruir uma cerca do nada. Utilizando tanta força. Ali a gente tá vendo alguns galimimos. Será que a gente vai conseguir ver um ataque? Eu espero que sim. O carro lá na frente já passou. Ele conseguiu desviar da área do Tiranossauro. Ih, Rex tá gritando ali, velho. Ó o cabritinho ali do lado. Eita, nossa. Vamos passar bem do lado. Ó o cabritinho aqui. O cabritinho aqui do Tiranossauro tá sinistro. Eita. Cara, que nós tomamos. O cabritinho aqui do Tiranossauro atacou aqui, velho. Ei, sai da frente, hein, galimimos. Cara, qual o tamanho do galimimos, velho. Gigante. Foi. Ih, rapaz. Tem um veículo sob ataque. Espero que tenha sido o nosso, né? Porque eu não queria que os outros sofressem. Coitados. Enfim. Olha a Rex ali. Vou passar correndo agora. Eita. Tá olhando pra nós. Por favor, Rex, não. Não faça isso. Não faça isso. Só me dá aqui, meu. Então eu vou utilizar a visão noturna aqui, ó. Só que tá de dia, hein. Então tá tranquilo. É, tem uma dieta balanceada mesmo. Será que a gente tira uma foto aqui, ó? Diga um X, galera. Só aqui pra mostrar a gente. Pronto. Uma fotinho que não valeu nada. Só pra lembrança. E agora nós estamos chegando na ala dos Velociraptores. Sim. Agora também pode ficar meio tenso. Até que a ala dos carnívoros foi menos tenso que a dos herbívoros, né? Os herbívoros que quase destruíram a gente. Olha lá. Tá cheio de cabritos. Cabritosauro é o perigo agora. Já deu uma cabeçada no nosso jeep. Mas estão passando lá. Galera. Eu acho que é uns quatro cabritos. Cabritosauro aqui é meio que um raptor, né? É? Tamanho de quem? Dos cabritosauros? Ela tá falando do tamanho do T-rex. Realmente. É gigantesco. Até as árvores aqui mesmo são gigantescas também. Enfim. Ameaça de... Ih, rapaz. Ih, calma, calma. Ameaça de cabritosauro, né? Só se for. Caraca, eu acho que algum veículo lá atrás tomou. Deve ter tomado uma cabeça. Olha, os raptores aqui, ó. Deve ter tomado uma cabeçada, né? Que nem eu disse. Ó, passou um cabritinho aqui. Tá nem aí. Deixa a gente passar, cabrito. Ó, tá vindo... Que isso? Caraca, ele tá sendo atacado por cabrito, velho. Que que houve? Aí, beleza. Caraca, sai daqui. Os cabritosauro destruindo o veículo, velho. Ai, ai. Mas, agora estamos numa ala mais perigosa que os cabritos. Os raptores, que até agora a gente não viu. Aqui tem coragem. Por enquanto, tá tranquilo. Vamos indo. Por aqui. Ih, rapaz. Tô sentindo a ala dos raptores se aproximando. Ih, rapaz. E agora? Será que a gente vai conseguir ver algum raptor? Ali, ó. Tô vendo um, pelo menos. Ih, tem um passando ali, ó. Ih, rapaz. Tão cruzando aqui. Tá muito perto, velho. Olha. Acho que um vai bater na gente, até. De repente. Ih, tô no meio do caminho. E começaram a correr. Eita, e agora? Ih, pegaram o cabrito... Cabritoauro dessa vez não conseguiu. Não resistiu, cabritoauro. E vão passar no meio, velho. No meio. Opa, e aí, pessoal? Tudo bem? Só tô de passeio aqui, ó. Só tô passando. Tô de boa. O paciente foi cercado. Não, relaxa. A gente só tá aqui... Tá aqui de boa. Não precisa de violência. Sem violência. Aqui, ó. Conversando. Eita, eita. Que susto, velho. Nossa, que susto. Ah, não. A gente foi completamente destruído. Claro que a gente pode reparar aqui. Peraí, rapidão. Me dá um segundo, pessoal. E agora estamos chegando, então, ao ninho, ou local onde ficam os piteiras. Estão bem aqui? Alguém aí tá tendo bastante adrenalina com o carro sendo atacado a todo momento. E olha só. Eu espero que a gente consiga enxergar alguma coisa aqui na ala dos piteiras. O que eu duvido muito, até porque, infelizmente, eles estão dentro de uma jaula, não livres. Ali deu pra ver um passando, só. Mas vamos ver se a gente consegue enxergar algo. Olha só. Gigante, velho. Dá pra ouvir só o som deles. Tá do outro lado ali, amigão. Vamos ver, será? Não tô vendo nada. Aqui dá pra ver algo com visão noturna? Não. É, rapaz. Eles não passaram aqui. Eu tô vendo... Não, não tô vendo, não. Ali, ó. Passou um ali. Eita, passou outro ali. Ô, louco, galera. Tão passando ali tudo, ó. Eita. Muito legal. E, bom, agora a gente já tá chegando na parte final mesmo. Agora é só uma reta. Claro que, caso alguém quiser utilizar o banheiro, fique à vontade. Nós temos um aqui na frente. Tem banheiro em todo lugar, né? Agora o cara olha pro lado, né? Quando tem nada ali. Mas, bom, agora a gente vai chegando, então, no nosso objetivo final. Que é justamente voltar, né? Da onde a gente saiu. A origem. Espero que você tenha gostado, então, deste pequeno passeio. Esta pequena homenagem que eu fiz para o Jurassic Park. Claro que não é uma recriação. Eu, pelo menos, utilizei a maioria dos dinossauros que aparecem no primeiro filme. Como o Tiranossauro, os Velociraptores e também os Brachiosauros. Foi mais uma homenagem mesmo rápida com alguns elementos de outros filmes. E aqui a gente já vai se despedindo. Ali tá, ó, exatamente o final agora. Vamos descendo aqui. E, bom. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem uma continuação, um Park 2 ou até um Safari maior. O que vocês acham? De repente eu posso fazer aqui pra vocês. Deixa aí nos comentários, que é muito importante, tá bom? Espero, então, que vocês tenham gostado. Valeu a todos. Esqueça de deixar o seu likezão e, principalmente, ativar o sininho pra receber as notificações dos próximos vídeos. Grande abraço a todos. Muito obrigado. Valeu. Até mais. E tchau. Fui. Fui. Tchau. 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 Tchau.